Olá, meu nome é Reziane Ferrares. Eu sou médica veterinária e ultrassonografista aqui na Bicho Mania. Você sabe de quanto em quanto tempo se deve fazer exames de check-up no seu animal? Bom, a gente indica pelo menos uma vez por ano fazer um check-up de exames de sangue e exames de imagem, isso inclui ultrassom abdominal e raio-x se necessário. Pensando em animais maiores, animais de grande porte, a gente tem que pensar na questão articular também. Eles têm bastante problema de coluna e de quadril e que às vezes precisam de um acompanhamento radiográfico. Isso vai evitar dor e dificuldade para se locomover. No ultrassom, a gente consegue acompanhar algumas doenças e evitar que essas doenças progridam ou evoluem para uma agudização. Então, o ideal é que você marque uma consulta com seu médico veterinário e realize esses exames pelo menos uma vez por ano, a partir dos 5 anos de idade ou a critério do seu médico veterinário. Qualquer coisa, a Bicho Mania é 24 horas e você pode vir aqui, que a gente vai estar pronto para te atender.